Gato Sapeca Gato Sapeca Bonjour pessoal Bonjour mademoiselle Bonjour Você vai fazer pintura hoje? Uhum Gato Sapeca Gato Sapeca Mostra para o pessoal Quem é o Gato Sapeca Mia Oi pessoal O Gato Sapeca Gato Sapeca Gato Sapeca É um quadro de pintura? Uhum Então mostra para o pessoal Como é que pinta As cores que você vai usar Uhum O que mais que amarrou? A madeira A varinha dele Que legal Música Sol bonito! Eu quero uma manchia de anicórnios! Esparrame esse azul no lago inteiro! Uau, está ficando uma manchia de anicórnios! Uau papai, está ficando uma manchia de anicórnios! Está ficando muito bonito! Está? Está muito bonito! Está gostando? Estou! Estou fazendo essa manchia! Eu fiz essa manchia desde quando era pequena! Pintura? Uhum! Será que está bonita a misturada? Será que está bonita? Será que está bonita? Será que está bonita? É bonito, né? Oh, my god. Ah, o meu também tá ficando lindo. Tô achando que tá lindo o seu desenho. Pop, 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 assim é bem melhor. Tá soando? Tá gostando? Cenoura, né? Cenoura. 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 Vamos, gente, cenoura. 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 Volta a foresta. Tudo que ela gosta de fazer, ela adora você a fazer. Tô te senta muito lindo, lindo. Tchau, vocês estão curtindo a minha pintura? Será que eu estava no outro canal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou colar o San Claudito, para fazer tudo. Esse daqui de unicórnio deve ser interessante. Esse daqui é o San Claudito, para fazer tudo. Esse daqui é o San Claudito, para fazer tudo. Esse daqui é o San Claudito. Esse daqui é o San Claudito. Legal. A última, né? Bia, o que está achando desse óculos novo? Estou de olho e desenho. Está enxergando? Está enxergando? Bigote. Ficou lindo, hein pessoal? Ficou lindo! E a Bia, gostou do quadro? Deixa eu dar uma enxergada com o meu ovo. Vamos ver. Interessante. É interessante o seu quadro? Ficou lindo? Uhum. O que será que o pessoal achou, hein? Bonito! Jóia! Jóia! Jóia? Jóia do canal. Se você gostou, deixe seu joinha. Jóia do canal. Jóia do canal. Olha só como ficou meu desenho. Jóia do canal. Jóia do canal. Vamos passar. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Beijo. Agora, deixa o like e se inscrever no canal. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Já deixa o like no canal. Agora, deixa o like, inscreva-se em Nacional. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.